A Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CEE, começa hoje a nova etapa de entrega da fatura instantânea. O Daniel Vasques, ao vivo, tem mais informações pra gente sobre esse serviço inovador. Oi Daniel, muito bom dia. Tá lá em frente à sede da CEE. Bom dia, Coelho. Bom dia a todos. Exatamente. Tem alteração na fatura da conta de energia. O pessoal que tá em casa tá acostumado a receber a fatura dessa forma aqui, lacradinha. Hoje, quem acessou a sua caixa de correspondência deve ter tido uma surpresa, porque mudou um pouquinho com ele. Olha só. Deixa eu virar aqui pra mostrar direitinho. A fatura agora, ela passa a ser assim, ó. Compridinha, com todas as informações de leitura, código de barra para o pagamento, porque agora a leitura é feita na hora e a fatura é impressa ali mesmo. Já é colocada na caixa de correspondência do cliente. Essa alteração passa a valer, a partir de hoje, em 72 municípios do estado. Já estava valendo em outros 7 municípios desde o mês passado, num projeto piloto. Quem vai explicar pra gente um pouco melhor como é que esse sistema de medição vai funcionar é o diretor de distribuição da CE, o Júlio Hoffer. Júlio, bom dia pra você. Obrigado pela tua participação. Como é que vai funcionar? Como é que vai ser a partir de agora? Bom dia, Daniel. Exatamente. A CE vem trazendo essa melhoria, esse olhar no cliente, agilidade no atendimento ao cliente, numa funcionalidade bastante simples. Nós procuramos investir bastante em tecnologia. E a gente vai observar aqui o funcionamento real, é uma simulação de um atendimento real a um cliente, onde através de um software instalado num telefone celular, o nosso leiturista se certifica que ele está na medição adequada, ele confere a medição do cliente, identifica o cliente corretamente, faz a leitura da medição que é apontada pelo medidor, e no momento em que ele registra a medição, esse celular se comunica com o sistema, através de Bluetooth com a impressora, a impressora emite a conta do cliente, e o nosso profissional, o nosso colega devidamente identificado, entrega para o cliente a conta de energia. Ele vai fazer um movimento de dobrar a conta, e entregar ou na caixa de correspondência do cliente, ou então pessoalmente. Qual é a grande vantagem que a gente vê? A gente reduz esses tempos do processo de leitura e entrega, faz com que todas aquelas reclamações de entrega de contas que a gente tinha no passado se reduzam bastante, porque o cliente vai receber na hora a conta, e tem um ganho de produtividade bastante grande. Além de a gente olhar a satisfação do cliente, nós também temos uma eficiência operacional, a se é buscando satisfação do cliente, e reduzir seus custos operacionais. Agora muda a data de vencimento, alterações, o consumidor tem que ficar atento a isso também, rapidamente? Exatamente. O cliente pode optar por qualquer dia do mês, ele escolhe a data do seu vencimento, e para aqueles clientes que optaram por não escolher uma data fixa, o processo prevê o seguinte, cinco dias após a entrega. Então, como antes nós costumávamos demorar 15 dias, talvez para entregar a conta, e agora ela é online, o primeiro mês pode ter esta alteração da sua data. Então, a gente recomenda a todos os clientes que têm um determinado dia que gostariam que sua conta vença, que entra em contato conosco, ou através da agência virtual, ou através do nosso call center, e peça uma data específica do vencimento. Então, o que acontece? No momento em que o nosso leiturista imprimir a conta, vai estar aquela data fixada pelo cliente. Maravilha, então. A partir de agora, essas alterações já estão valendo, Coelho. O Daniel me ouve ainda, não tinha só uma perguntinha aqui para o representante ali. Está me ouvindo aí, Daniel? Se você puder, pergunta para ele se há a possibilidade da pessoa em casa receber a conta por e-mail, sem que seja preciso imprimir, gastar papel e tinta. Embora não seja papel e tinta do cliente, mas acaba gastando também, né? Se ele quiser apenas por e-mail. Exatamente, Coelho está perguntando se há a possibilidade da pessoa que está em casa ela receber a conta ainda por e-mail, imprimir pessoalmente essa conta, para que ela não precise ser impressa pelos funcionários da CEA. Exatamente. O cliente, o nosso profissional, vai até a casa do cliente. É um serviço disponibilizado para todos os clientes que possam receber a conta por e-mail. A diferença vai ser que o nosso leiturista vai ir à casa do cliente, vai fazer a leitura e depois vai mandar por e-mail em PDF a conta para o cliente de uma forma segura, ecologicamente correta. A gente evita toda uma impressão de papel, um desperdício de papel, né? E o cliente vai ter a segurança de receber por e-mail a sua conta. Maravilha. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que quem quiser fazer essa alteração, solicitar para que a conta, ela seja entregue por e-mail, pode ligar para o 0800 da CEA. Repetindo, 0800 721 23 33. 0800 721 23 33. Coelho.